Bom, vocês já estão acostumados que aqui no canal o book haul é sempre longo, né? Então já pega a pipoquinha porque tem bastante novidades pra mostrar pra vocês. Oi, como é que vocês estão? Bora ir pro book haul de março. Vou mostrar então o que chegou aqui em casa. Tem presente, tem recebidos, tem comprinhas. Então assim, né? Só coisa linda e maravilhosa. Também já abre a Amazon pra colocar aí os livros na wishlist de vocês porque eu sei que algum deles, ou muitos deles, vocês vão querer adicionar aí na listinha. Mas antes de mostrar tudo aqui pra vocês, eu quero agradecer a Cuponomia, que é quem está patrocinando este vídeo. O Cuponomia, pra quem não sabe, é uma plataforma de cashback e tem parceria com mais de 2 mil lojas, incluindo a própria Amazon Americanas e Submarino. Comprando em qualquer uma dessas lojas, você terá parte do seu dinheiro de volta, além de cupons de descontos. E para facilitar tudo, quando você adicionar a extensão deles no navegador, você será notificado caso acesse uma loja parceira e quais cupons de descontos estarão disponíveis. E se você se cadastrar com o meu link que está aqui na descrição, você já ganha R$5,00 de bônus. E ao completar R$20,00, você já pode resgatar o seu dinheiro. E claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Lembrando, qualquer compra que vocês forem fazer na Armaz e no Magazine Luiza, utilizem o meu link, ele está aqui na descrição. Utilizando esses links é uma forma de vocês me ajudarem financeiramente sem gastar nada mais, porque eu ganho uma pequena começão em cima das compras. E se puderem me dar ainda mais força, me sigam também no Instagram e no Twitter. Lembrando que agora eu tenho um clube do livro, que é o clube do livro da SEM, é uma extensão do meu trabalho aqui na internet. Ele faz parte lá do Catarse, do catarse.e barra samantabelletti. Todo mês a gente lê um livro, tem diversas outras recompensas. E a melhor de todas é vocês poderem, a gente, né, poder se encontrar com o autor e do livro. Então não deixem de entrar lá no site, ele também está aqui na descrição. E vocês escolhem aí a recompensa que mais se adequa ao bolso de vocês e o que vocês estão procurando. Enfim, gente, é isso, recados dados, vamos começar então. Eu vou começar com dois presentes, porque sim, ganhei presentes esse mês de seguidoras maravilhosas. Um deles é a casa do Paco Roca, essa HQ, que eu queria muito, muito, muito. Quem me presenteou foi a Estelinha, né, sempre mimimando, maravilhosa. E esta HQ aqui é sobre irmãos que vão numa casa, se não me engano, onde eles viveram a infância e tal, só que o pai dele já faleceu, deles vão nessa casa, várias lembranças. Começam a vir à tona, eu sei que todo mundo diz que é uma HQ emocionante. E no ano em que ela foi lançada, entrou aí nos melhores do ano, de muita gente. E eu já li outra HQ do Paco Roca, que é Rugas, e já foi incrível, me emocionou demais. Eu falo sobre ela num vídeo de quadrinhos europeus, então eu vou deixar o link também no card aqui pra vocês irem lá conferir. Sério, gente, esse vídeo tem só HQs maras e o Paco Roca vale muito a pena conhecer. Então, muito obrigada, Estelinha, fiquei super feliz com o presente. Outro presente que eu ganhei foi o Alcazar, de Simon Lamorrer. Eu ganhei ele da Gabi, outra seguidora maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. A gente se conheceu no CCQ, que foi o Circuito Catarinense de Quadrinhos, que aconteceu aqui em Floripa. E a Gabi me presenteou então com a hashtag aqui que eu tanto queria, publicação da Nemo. E, gente, se vocês não viram, eu apresentei o Samantha Belletti Show, que é o meu talk show literário. Foi por isso que eu e a Gabi nos conhecemos. E eu vou deixar o link também aqui no card do vlog em que eu fiz. E aí tem um pouquinho lá, tem foto com a Gabi. Enfim, gente, vamos lá assistir, porque esse vlog tá super divertido. É um vlog de bastidores, um unboxing inesperado, vamos assim dizer. E com um pouquinho do que foi o Samantha Belletti Show presencial. E, gente, é isso. Confesso que eu não sei muito sobre o que vai falar esta HQ, mas eu sei que passa na Índia. E sobre os personagens que estão aí, tipo, em volta de um prédio, de um canteiro de obras. Enfim, gente, eu acho que é meio cotidiano. Deve ter uma crítica social também. Não sei, porém, estou curiosa e acho essa arte belíssima nessas cores. Acho bem diferente, né, usar o laranja ou o azul. Então, eu fiquei muito feliz aí com esse presente. Obrigada, Gabi, maravilhosa! Bom, gente, aí lá no Circuito Catarinense de Quadrinhos, eu entrevistei, né, no Samantha Belletti Show, o Ricardo Manhãs, que é um chargista, ilustrador, quadrimista aqui de Floripa. E ele estava lançando lá o Charges de Humor de Floripa. Então, aqui são todas as piadas, né, voltadas para os manezinhos da ilha, como a gente chama o pessoal que nasceu aqui, que vive aqui. E eu estou super animada para ler. O outro, na verdade, foi um presente dele, que é Gothic Girl. Esse quadrinho agora foi publicado no Brasil. Antes ele era publicado na Europa. E as crianças enlouquecem com este quadrinho. Muitas ficam pedindo para ele o volume 2. E, finalmente, ele está fazendo. Parece super divertido e um ótimo presente aí para dar para os pré-adolescentes e tudo mais. Então, eu vou conferir, claro, e depois eu venho contar para vocês o que eu achei. O outro quadrinista que eu entrevistei lá no Circuito foi o Jefferson Costa. Quem me acompanha aqui já sabe o quanto eu amo o trabalho do Jefferson, enquanto eu acho ele uma pessoa muito incrível, uma pessoa iluminada. Já falei de diversos quadrinhos do Jeff aqui. A Dançarina, Roseira Medalha em outras histórias, Jeremias Peles, Jeremias Almas. Se vocês quiserem, gente, eu vou deixar a playlist de HQs. E aí vocês podem fuçar, que vocês vão acabar encontrando Jefferson em diversos vídeos. E aí eu aproveitei para comprar o lançamento dele, com o Lilo Parra, que é Amante Keer. É um lançamento da editora Trem Fantasma, que é uma editora aqui de Floripa. É uma editora super nova também, então vale muito a pena vocês conhecerem, apoiarem o trabalho deles. E assim, né, gente, Jefferson e Lilo Parra não tem erro. O outro livro deles é La Dançarina, que eu tanto amo. E fiquei muito feliz que vai ter a impressão, porque estava esgotada por muito tempo. E agora a HarperCollins está trazendo. E eu vou ficar muito feliz quando vocês conhecerem lá a Dançarina. E também estou super curiosa para saber mais sobre Amante Keer. A arte do Jefferson sempre enche os olhos. Claro que eu vou ler logo, logo. E aí mais pra frente eu trago a resenha dele pra vocês. E comprei também duas revistas da Mina de HQ. Se vocês não conhecem, gente, comecem a seguir logo Mina de HQ aí no Instagram e tudo mais. A Gabi, né, que é a dona, vamos assim dizer, ela é incrível. E a revista aqui do Mina de HQ, eles se apresentam da seguinte forma. Um olhar independente, feminista e com perspectiva de gênero sobre as histórias em quadrinhos. Por exemplo, nessa primeira edição, ó, a gente vai encontrar mulheres que fazem quadrinhos na América Latina. Conversamos com Bilks Evely, quadrinista da DC Comics, indicada ao Prêmio Eisner. E 20 HQs feitas por artistas brasileiras. Na segunda, aqui na capa, tem uma reflexão sobre Yara Flor, a Mulher Maravilha Brasileira. Entrevistas com Emil Ferris, Liv Stromski e Ilustralu. Pra quem aí tá ligado, Ilustralu é quem fez Arlindo, maravilhosa. E problemas de gênero nos quadrinhos. Mais HQs feitas por artistas do Brasil, Argentina e Chile. Gente, sério, é muito maravilhoso o conteúdo que a Gabi tá sempre trazendo. Então não deixem de seguir nas redes. E, claro, quem puder aí adquirir as revistas também. Bom, e aí eu recebi da editora Comic Zone esta HQ aqui, a mão verde e outras histórias de Nicole Clavelo e Edith Zá. Eu tô super curiosa. Pelo que eu andei folheando, parece, assim, uma HQ bem doida. Eu não sei direito sobre o que que se trata. Essa quarta capa aqui é muito bonita. E tem aqui ilustrações coloridas, ilustrações preto e branco. Obviamente que eu vou ler este mês. Já até coloquei ela na minha tibiar. Se você não assistiu meu vídeo de tibiar deste mês, gente, aproveita. Também vou deixar no card. E o que eu gosto muito é que é feita por duas mulheres, né? Então geralmente é uma mulher e um homem. Ou só uma mulher. E aqui são duas mulheres que se uniram pra fazer essa HQ. Então eu tô bem, bem, bem curiosa mesmo pra ler. Bom, recebi da Companhia das Letras esse lançamento maravilhoso, lindo demais. Que é Carrie, do Stephen King, nesta edição especial da Biblioteca King. Que a editora suma, né? Lança aí algumas por ano. E, gente, isso aqui tá muito lindo. Eu tô simplesmente apaixonada por esta capa. Eu acho que é a mais bonita da Biblioteca King até agora, viu? Esse rosa, esse preto, assim, tudo pra mim. E ainda tem esse vermelho, né? O sangue. Ai, gente, sério, maravilhosa. E foi o primeiro livro escrito pelo King e eu nunca li. Eu comecei pelo Iluminado, se eu não me engano. Então chegou a hora, gente. Vem aí, ó. Só que eu acho que eu vou esperar outubro pra colocar ela aí na minha tibiar de Halloween. Bom, gente, aí a Planeta Livros me mandou um livro neste pacotinho aqui. Nesse pacote de presente. Que já dá pra ver aqui pelo selinho. Que é King of Scars. Trono de ouro e cinzas. Bom, e aí dentro do envelope vieram uma carta apresentando o livro e tudo mais. Veio também um pôster do... né? Um Marte aí do protagonista. E, claro, né? O livro, obviamente. Que tá aqui, então. King of Scars. Reino, trono de ouro e cinzas da Libadu. Publicado pelo selo Minotauro da plataforma. Esse aqui é no mesmo universo da trilogia Grisha. De Six of Crows. Que eu não li. Ai, que alegria, né? Porém, eu queria saber se eu conseguiria ler este livro sem ler os outros. E aí eu perguntei pra uma seguidora minha, a Camila, muito querida, fofa, amada. E ela falou que seria interessante, né? Porque no final do terceiro livro da trilogia, acontece alguma coisa com esse personagem aqui. Que é o Nikolai Lantsov. Esse é o personagem principal deste livro. E aí eu falei, poxa, mas aí não vai dar muito certo. Ela disse, é, mas qualquer coisa veja o resumo. Talvez eu faça isso, sabe? Porque, ai, gente, lê três livros e depois mais dois, né? Do Six of Crows, acho que é dois, né? Ai, sabe? Já são cinco livros pra eu ler este. Não sei o que fazer. Mas eu sei que muita gente tava agoniada por este livro, tava esperando. E eu gostei do universo, né? Quando eu assisti a série, na verdade eu adorei. Só que é tempo mesmo e um pouco de preguiça. É isso, me contem aqui, gente. Se vocês acham que eu consigo pegar o resumão aí e ler este livro. Se vale a pena fazer isso. Porém, um outro livro muito especial. E esse sim, nossa, gente, que orgulho. Que coisa mais linda. Que a Planeta me enviou foi... Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Cirqueira. Meu Deus, é muito bom, de verdade. Ver nossos colegas booktubers escrevendo livros, publicando. E eu tô muito feliz com essa conquista da Ju. E a Ju foi uma das primeiras booktubers que eu acompanho aqui no YouTube. E uma das que eu mais acompanhei já. Então, tô feliz, tô feliz demais. E ficou tão lindinho esse livro, né, gente? Ai, ó, esse marcador aqui é aquele que dá pra plantar. Vem várias sementes dentro. E, enfim, tudo. Aí tem esse aqui, né, normal. E veio também um clube do livro, Escarlate. Porque na leitura, né, no livro, na história, tem um clube do livro. E aí veio, tipo, um convite pro encontro do clube. E as sementes que vieram aqui é de cravo francês. Já quero plantar. Então, muito, muito, muito feliz pela Ju. E devo ler também ele aí, em breve. Da História Record, eu recebi dois livros. Que eram da parceria ainda do ano passado. Que eles só conseguiram mandar esse ano. Que foi o Clube dos Amigos Imaginários, da Klau Kemp. Autora nacional. E é que diz... Às vezes, Amigos Imaginários podem ser a nossa melhor companhia. Ou não. Vanessa e Thiago são dois jovens que ainda não abandonaram seus Amigos Imaginários. Depois de perderem o grupo de terapia que frequentam, eles decidem criar o Clube dos Amigos Imaginários com Rigada e Júlia. Para continuar se reunindo e encontrar apoio para seus medos e traumas. Com muitos sonhos e amigos em comum, os quatro se jogam em uma série de aventuras que só o destino sabe onde vai dar. Este aqui, ó, gente, aqui atrás tem... Acho muito interessante os livros que estão vindo com a classificação. Classificação de idade aqui, ó. Inclui violência sexual e outros temas delicados. Não recomendamos para menores de 16 anos. Então fica aí, né, gente, o alerta. E o outro é uma que eu estava muito ansiosa para receber, que é Véspera, da Carla Madeira. No vídeo de TBR, que está aqui no card, já falei. Eu vou ler Tudo é Rio esse mês, né? Vai ser o meu primeiro contato com a Carla. E depois eu já quero logo pegar Véspera para ver o que eu vou achar. Essa autora que está dando o que falar. Muita gente está amando os livros, outras pessoas não estão gostando muito. Já ouvi falar que é até melhor do que Tudo é Rio. Estou muito curiosa. Eu acho essa capa belíssima. Amei. Da Intrins, que eu recebi dois livros, dois calhamaços que eu quero muito ler. Eu até quero a ajuda de vocês, gente. Me deixem aqui nos comentários quais dos dois vocês querem que eu leia primeiro e venha contar para vocês sobre. Um deles é Cidade nas Nuvens, do Anthony Doer, que é o mesmo autor de Toda Luz que Não Podemos Ver, que vai sair série, se eu não me engano, desse livro. E esse aqui eu sei que vai falar livros que falam de livros, com vários personagens. Parece ser uma viagem, assim, tipo, de loucura, porém muito bonito, muito sensível. E ele tem... Quantas páginas, gente? Apenas 742 páginas. Ele é gigante. Mas eu acho que vai ser uma leitura bem fluida. Espero. Então estou bem curiosa. E o outro que a Intrins que me mandou é o Sanatório, da Sarah Pierce. Esse aqui teve no clube do livro da Reese Withers, se não me engano. E é o thriller, né, gente? Você não vai querer ir embora até não ter mais como sair. O Sanatório vai fazer você olhar para trás o tempo todo. Esse thriller arrepiante tem de tudo. Um cenário misterioso, uma narrativa incisiva e reviravoltas surpreendentes. Richard Oseman, autor do clube do Crime das Quintas-Feiras. Então me digam, gente, qual dos dois será que eu leio primeiro? Cidade nas Nuvens ou o Sanatório? Me deixem aqui nos comentários. Bom, e aí a César SPM mandou duas HQs. Uma dela é Ânsia Eterna, da Verônica Berta, que é baseada nos contos de Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes de Almeida fez parte da Academia Brasileira de Letras. Tem o livro da Darkseid, que é Medo Imortal, que tem os contos da Júlia lá. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar, ler os contos, porque esse livro tem que agarrar há muito tempo e eu preciso fazer isso. Ler os contos da Júlia e depois vir ver eles sendo adaptados nesta HQ. Se eu não me engano, tem um dos contos da Júlia que se chama O Porco ou Os Porcos, algo assim que envolve porcos, que dizem que é, assim, explodir a cabeça e de aterrorizante no sentido perturbador, sabe? Então eu quero muito ler. E eu achei incrível a arte da Verônica nesse quadrinho. Então eu tô bem curiosa pra fazer isso, pegar os contos e depois ler essas adaptações aqui. E o outro que a César me mandou é um quadrinho que eu quero desde que eles lançaram, que é Black Sad, Algum Lugar e Meio as Sombras. É um quadrinho bem noir, os personagens aqui são animais. E tem alguns volumes, eu não lembro agora quantos que são no total, porém a César tá lançando um volumão grande com todos eles. E aí eu já tava pensando, nossa, não tenho nenhum, vou aproveitar pra pegar esse volume com todos. Mas é, agora eles me mandaram o volume 1 e eu não sei o que eu faço. Mas, de qualquer forma, eu quero muito ler. E Black Sad, todo mundo, gente, que lê elogia muito. E eu esqueci de falar, é do Dias Canales e de Quarnido. Então, também é uma HQ aí super, super, super indicada por diversas pessoas. Bom, e quem me acompanha sabe que eu assino a tag Inéditos e esse mês veio o livro Dois Anseios, de Sue Monk Kid. Sue Monk Kid. Ia, Sue Monk Kid. A mesma autora do best-seller A Vida Secreta das Abelhas. E a tag sempre arrasa nas edições, eu achei super belíssima esta edição aqui. E eu não sei direito sobre o que fala este livro, né? Porque eu não sou a pessoa, a melhor pessoa, assim, pra falar sobre as sinopses, porque eu não leio muito as sinopses. Então, né? Não sei, mas se você já leu o livro desse mês da tag Inéditos, me conta aqui nos comentários que eu quero saber como é que foi essa leitura. Além disso, a tag me convidou para fazer duas publis pra eles. Eu postei elas lá no Instagram já. Então, por isso também é muito importante que vocês me sigam no Instagram, porque muitas vezes tem conteúdo lá que não vem pra cá. Então, me segue aí no Instagram, arroba samantabel, dois L's. E eles também, junto, né, com a publi, eu recebi mais uns livrinhos deles e aí eu peguei alguns da tag Curadoria. Um deles foi o desse mês, que eu queria muito, quer dizer, desse mês, no caso, de mês de março, né? Não mês de abril. Que foi O Parque das Irmãs Magníficas. Esse livro, ele já foi publicado pelo selo Tusquer, Tusquer da Planeta. E, gente, só que essa edição aqui veio um card maravilhoso, veio essa revista com essa arte maravilhosa também. E olha essa capa. Se não é a coisa mais linda desse mundo, gente. Maravilhoso. É da Camila Souza Vilada, Vilhada. A Camila, ela é travesti e essa história aqui é inspirada, assim, em fatos da vida dela. E, se eu não me engano, é isso. E aqui diz, tem uma frase que eu acho muito boa, que é a seguinte. Nessas páginas convergem duas facetas da comunidade trans, as quais fascinam e repelem sociedades do mundo inteiro. A fúria travesti e a festa que há em ser travesti. A Camila, ela é argentina. E todo mundo também que lê este livro elogiou muito. E, sério, eu simplesmente amei essa edição. Achei perfeita, belíssima. Amei, amei, amei e pretendo ler muito em breve também. E aí, nas caixinhas da tag, vem também um mimo. E o mimo aí deste kit foi esse livrinho aqui, 30 artistas LGBTQI+. Incríveis. E eu fiquei muito feliz porque quando a Record lançou este livrinho, eu já fiquei muito de olho. Então, aqui, a gente vai encontrar Marco Nanini, Almir França, Ludmilla. Olha que belíssima, gente. Ludmilla. Rainha. Diversos artistas, até como o nome já disse, LGBTQI+. Olha, gente, Rogério. Tudo. E com ilustrações lindas. Olha, o Vitor Martins ilustrou a Pablo Vittar. Arrasou. E cada artista mencionado aqui é ilustrado por outro artista LGBTQI+. Então, muito, muito fofo. Muito incrível. Muito importante. A minha coleção da Teca Curadoria estava um pouco... Estava defasada bem no meio, assim. Ficou me faltando este livro, que foi o livro 8 do ano passado. Então, eu aproveitei para pegar ele, que é Sonhos em Tempos de Guerra. Eu não vou tentar falar o nome do autor porque eu não vou conseguir. Só vou pagar um mico aqui. Então, é isso. Essa guarda cheia de estrelinhas também. Super fofa. Adorei. E não sei, gente, do que se trata, viu? Um outro que eu estava de olho há muito tempo era este aqui, gente. Primeiro, belíssima. O box. Que é Minha Vida de Rata da Joyce Carol Dates. Não. Eu amo essa capa. Sério. Revistinha. Eu acho belíssima. Tudo para mim. Ó, Minha Vida de Rata acompanha Violet Rue Carrigan, uma jovem que rememora seu passado após ter sido expulsa da família aos 12 anos. Eu já tinha ouvido falar que era um livro realmente impactante, chocante, triste, forte, mas muito incrível. Então, ó, Chocante e Mordais, o livro mostra como ser banida não apenas de sua família, mas também de sua comunidade, parentes, vizinhos, igreja, força a Violet a descobrir a própria identidade e romper a poderosa ilusão do significado de família, emergindo de seu longo exílio como rata para uma vida transformada. A escritora mais proeminente dos Estados Unidos. Sério, lindo, 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 lindo. Guarda maravilhosa também. Tudo, gente. Amo essa edição. Bom, e aí, o último que eu peguei da tag foi A Terceira Vida de Grand Copland, da Alice Walker, mesmo autor aí de A Cor Púrpura, né, que eu também peguei este ano, um livro, esse livro dela, numa edição especial da Record, mostrei em algum vídeo de book haul aqui. E eu tô doida pra ler Alice Walker, então agora eu tenho dois livros dela, com certeza, pelo menos um deles, esse ano eu leio, né, provavelmente vai ser A Cor Púrpura primeiro e aí depois eu leio este aqui. Edição também belíssima. Eu adorei As Guardas. Eu gostei mais das guardas do que da capa em si, confesso. Olha isso. Essa aqui mesmo do final. Achei linda. Bom, e aí, como todo mês, né, eu acabo fazendo algumas comprinhas porque eu não resisto. E, gente, uma delas, que eu assisti a série e fiquei apaixonada pela série, foi De Volta aos 15, da Bruna Vieira. Eu li esse livro, vai aparecer no meu vídeo de leituras do mês, que é o próximo a sair aqui no canal. E eu amei, sabe? Eu amei o livro, eu amei a série. Confesso que eu amei mais a série do que o livro, mas o livro é muito bom também. Enfim, comprei porque fiquei empolgada, foi nostálgico, tanto a série quanto o livro. E é isso, vou falar melhor no livro de leituras. Esse aqui, na verdade, eu já li, apareceu no vídeo de leituras de fevereiro, mas eu precisava ter o físico, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu amei muito esse livro, eu amei a escrita da Aline Bay. Falando nisso, iremos ler o novo livro da Aline, Pequena Coreografia do Adeus, no Clube do Livro da Sam, esse mês, esse mês de abril. E teremos encontro exclusivo com a Aline, gente. Então, quando eu falo pra vocês irem lá no Catarse, olharem as recompensas e fazerem parte do Clube do Livro da Sam, é porque vale a pena, juro pra vocês. Então, deem uma olhada, porque a gente vai ler, então, Pequena Coreografia do Adeus. Se você não leu nenhum livro da Aline, leia, porque é bom demais. Porém, vários gatilhos, suicídio, depressão, ansiedade. Então, vai aí com certo cuidado, mas vale muito a pena, muito, 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 muito. E venha fazer parte do Clube do Livro da Sam pra poder conversar com a Aline sobre essas obras. Bom, e aí comprei Fun Home, uma trágica comédia em família da Alison Bechdel, 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 não sei pronunciar o sobrenome. Essa aqui é que eu já queria ela há muito tempo, muito tempo. E aqui diz, ó, uma obra-prima sobre duas pessoas que moram na mesma casa, mas em mundos diferentes e sobre as misteriosas dívidas entre elas, o Times. E um dos melhores livros de memórias da década, New York Magazine. Ele tem esse tonzinho de cinza meio azulado, sabe? Além do preto e branco, claro, né? E tô muito curiosa, o pessoal disse que é uma HQ bem forte, assim. Enfim, gente, a publicação dá toda via essa aqui. E tava com preço ótimo, porque dificilmente essa HQ baixa de valor. Então, acabei aproveitando. Outra HQ que eu já queria há muito tempo pra minha coleção maravilhosa de Graphic MSP e tava com preço, assim, camarada demais. Foi louco, fuga do Rogério Coelho. E todo mundo diz, né, que essa é uma das melhores Graphics, então eu tô super animada pra ler, super empolgada. E estou completamente rendida e apaixonada pela arte do Rogério. Gente, olha isso aqui, vai dizer que não é incrível, não é fenomenal, não é maravilhoso. Sério, se você não conhece Graphic MSP, conheça. Eu tenho um vídeo dedicado aqui no canal falando apenas das Graphics MSP. É uma ótima maneira de começar a ler quadrinhos ou se você era apaixonado pela turminha da Mônica quando criança. Agora, nas Graphics MSP, você tem histórias que falam sobre assuntos importantes, assuntos mais maduros. Então, vale muito, muito, muito a pena olhar e, sério, simplesmente apaixonada por esta do Lou. E outro livro também que estava, assim, por menos de 30 reais. Todos esses que eu comprei estavam menos de 30, menos o da Bruna Vieira, que estava um pouquinho mais, se eu não me engano. Mas os outros estavam, né, com promoções muito boas. Foi a Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Ai, gente, eu estou doida para ler esse livro, vai ter adaptação. Então, quero ler ele antes da adaptação. Assim como A Filha Perdida, que eu estou com ele aqui e não li ainda e não assisti o filme. Mas parei isso. E é isso, gente. Não sei também direito do que se trata, mas aqui na quarta capa diz o seguinte. Foi assim que, aos 12 anos, soube pela voz do meu pai, sufocada pelo esforço de mantê-la baixa, que eu estava ficando igual a sua irmã. Uma mulher na qual eu ouvira dizer desde sempre. Feiura e maldade coincidem perfeitamente. Enfim, né, Helena Ferrante, ela é conhecida aí por ter essa escrita bem forte, bem potente. Então, bora lá, gente. Bora ler. Chegou ao fim, então, mais um book haul deste canal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui quais desses livros vocês têm mais interesse em ler, quais já leram, quais não têm interesse nenhum. Vamos conversar, bater aquele papo nos comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porém, eu venho responder. Então, não deixem de comentar, dá essa força. Curtam o vídeo, gente. É uma forma do YouTube entender que esse conteúdo é legal e vai entregar para mais pessoas, né? É uma forma de vocês me ajudarem bastante, curtindo. E eu quero agradecer principalmente aí o pessoal do Catarse que está comigo nesses quatro meses. Meu Deus, gente. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo também que está chegando. Vocês são maravilhosos. Essa comunidade é linda. Eu estou planejando trazer várias coisas maravilhosas, principalmente aí para o sexto mês, né? para o nosso seis primeiros meses. Então, se você ainda não faz parte, dá uma olhadinha lá. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!